Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma collab com a minha amiga Viviane do canal Lardavinha É esse canal que tá aí na tela aí, ó gente No canal dela, vocês vão conferir vários vídeos que ela tem de cuidados com a casa, de rotina, de compras do mês E de transformações que ela mesma e o marido dela faz também, né? Então, inclusive tem um vídeo lá de uma transformação do sofá dela, gente Que o sofá dela era de 3 e 2 lugares e ela fez sofá em 4 lugares com chese Olha que bacana! Então, gente, assim que terminar esse vídeo, né? Aí vocês vão lá conferir o vídeo dela e o desafio que ela me propôs Que eu já vou falar pra vocês, tá bom? O link do canal dela vai tá aí na descrição do vídeo, gente Pra vocês irem lá, clicam lá, vão lá no canal dela, se inscrevam Colocam lá nos comentários, hashtag VimPelaDalila, tá bom? Eu vou lá, vou curtir lá o comentário de vocês E eu vou ficar muito grata com isso, tá, gente? Bom, gente, o desafio que a Viviane me propôs é o seguinte É de fazermos um bolo que a gente nunca fez, né? E a gente decidiu fazer o bolo de churros É um bolo que eu gosto demais Porém, nunca me atrevi a fazer, né? Porque, gente, assim, eu faço várias comidinhas Mas minha mão pra doces geralmente é uma negação Então a gente pegou uma receita aí na internet Nós duas vamos fazer o bolo de churros Nós pegamos uma receita aí na internet Ela não sabe qual é a minha receita e eu não sei qual é a dela Pode ser que coincida aí a mesma receita, tá, gente? Mas vamos ver aí se vai dar certo, tá bom? Vai ser realmente a primeira vez que a gente vai tá fazendo esse bolo Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, né? Eu quero te convidar a se inscrever no canal A deixar aquele like, tá, gente? E também se inscrever no canal lá da minha amiga Lardavinha, tá bom? Então vem comigo pra mais um vídeo Vem! Bom, gente, antes de iniciar a receita Eu vou tá fazendo primeiro o doce de leite, tá? Eu peguei essa lata aqui de leite condensado Vou tá tirando o rótulo e vou cozinhar ela na pressão E fazer o doce de leite Porque, gente, o melhor doce de leite Que eu não sou chegada no doce de leite Mas pra mim o melhor é o feito desse leite condensado aqui, tá? E feito na panela de pressão, né? Esse fica uma delícia Então ele vai ser a cobertura do bolo Então vamos cozinhar ele Eu acho que vou deixar uns 30 minutos na pressão O rótulo, né? Tem que tirar o rótulo pra poder colocar na panela Prontinho, já tirei, vou colocar aqui, tá? E vou tampar agora a panela E deixar cozinhar por uns 30 minutos E agora vamos separar o material pra fazer o bolo Então, pessoal, para o bolo de churros, né? Eu tô com os materiais aqui que eu vou tá falando pra vocês Mas vai tá... A quantidade, tudinho, vai tá aí na descrição do vídeo, tá? Então aqui eu tenho canela Fermento em pó Ovos Óleo Farinha de trigo Açúcar Leite E ali já é a forma untada, tá bom? Isso aqui pode ser batido no liquidificador Você pode tá batendo todos os ingredientes líquidos Com açúcar e a canela E deixar pra acrescentar a farinha e o fermento Em uma tigela sem bater, né? No liquidificador Mas como eu estou com o meu liquidificador quebrado, né, gente? Então eu vou tá utilizando aqui a batedeira, tá bom? Então vamos dar início aí ao nosso bolo churros E torcer pra dar certo É a primeira vez que eu estou fazendo, né? Lembrando, gente, que eu já liguei meu forno lá pra aquecer, tá? Sempre você liga antes pra tá aquecendo aí, né? Então vamos lá Vou colocar aqui os três ovos O óleo O leite O açúcar E a canela Nessa primeira batida, né? Agora eu vou tá batendo isso aqui primeiro, né? Pra depois tá acrescentando a farinha Então vamos lá bater comigo Agora eu vou pegar o fuê pra tá misturando aqui A farinha, né? E vamos misturar aqui primeiro Só a farinha Nesse líquido, né? Agora eu vou colocar o fermento em pó Misturar aqui bem Agora eu vou tá despejando aqui, gente Na forma É untada, né? Bolo de churro, gente É um dos meus preferidos Porém, eu nunca fiz Tinha uma vizinha aqui Que sempre fazia e me dava Aqui, ó Agora vai pro forno, tá? Que já tá aquecido Aqui, pessoal Já coloquei no forno, tá? Eu programei aqui pra 36 minutos Aí eu venho e faço o teste do palito Tá bom? Pra ver se tá Se já assou Se precisa assar mais Tá bom? É de 180 graus Que eu tô colocando Tá bom? Pessoal, já abri aqui O doce de leite Olha como ficou bonito Ó Super pastoso, ó Ainda tá morninho Gente, esse é o melhor doce de leite Não é? Já vou deixar ele reservado aqui Pessoal, já ficou pronto aqui o bolo, ó Vou desenformar ele Já passei a faquinha e volta Ficou super fofinho Vou virar ele aqui Pronto, gente Virei aqui o bolo, né? Aí o que que eu fiz com o doce de leite? Eu diluí ele um pouco Coloquei no fogo Um pouquinho só de água Fui batendo no batedor Que agora eu vou colocar por cima Olha que ruim, gente Tá super cheiroso o doce de leite Olha, gente Assim ficou o bolo Olha que delícia Super cheiroso, tá? Vou cortar agora um pouquinho Vou experimentar com vocês Espera um pouquinho Pessoal, vou tá cortando aqui, né? Peguei um pratinho aqui Só pra experimentar com vocês Super fofinha a massa, tá, gente? Aqui, ó, gente Super fofinha, ó Experimentar um pedacinho aqui, né? Porque a gente não resiste, né? Gente, muito bom Eu tava com medo Que ficasse enjoativo Porque, gente Vai açúcar na massa E o doce de leite Já é bem puxado, né? Bem adocicado aí Então, teve um Um contraste Teve um equilíbrio muito bom E ficou super gostoso Então Ficou super equilibrado Em relação ao açúcar E ficou muito gostoso, gente Façam em casa Vocês não vão se arrepender É a primeira vez É a primeira vez que eu fiz Esse bolo E ficou muito gostoso, tá, gente? Vocês não vão se arrepender Esse, agora que eu aprendi, né? A fazer Vou tá sempre repetido aqui em casa Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Não deixem de ir no canal da minha amiga Larga a vinha O link dela vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Confere aí Vão lá Clicam nele Se inscrevam lá, tá bom? Deixem likes pra ela E deixem nos comentários lá A hashtag Vipiladalila, tá bom? Então, muito obrigada por ter ficado comigo Até o fim desse vídeo, né? Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau